E está valendo! De onde que é isso, Cacá? Não faço ideia. Cara, não conheço o Silvio Luiz, Hélio. Viste televisão. Nunca vi televisão, na verdade. Cara, nunca assistiu um... Série A italiana na rede de TV, mano. Você já tá andando? Já. Então, eu quero te contar uma coisa muito engraçada que eu acabei de descobrir. O nome da última rota é... Último... Última Rota. Infrançou? Infrançá. François. Corpois. Courtois. Ou um Seblay? Ah, tem encounter aqui, na verdade. Moço, 55. O que é isso, Brasil? Calma aí, você tá falando do Seblay da moça. É. É, a pausa é daqui que tá, que tá. Eu tô no 55. Vamos ver meu encounter aqui. Lombra. Level 50. O level mais alto que você pode encontrar um Pokémon. 55, pra gente... Lendário ou não lendário? Não lendário. Depende. Acho que sim. É. Sério? Você consegue comprar como level 100? Capturável, no caso. Sim. Eu acho, não sei. Pegando todos os jogos como... Sim, sim. Oficiais. Sim, acho que sim. Olha aí. O que é isso? Olha o que é isso. Morri, o que é isso? Morreu mesmo? Morri. Sério? Porra, eu tomei um golpe só desse Crustle, velho. O que é isso? O que é que morreu? Caralho, Samuel Roth. Do Crustle? É, é. Ele usou o Shell Smash. O que ele usou? Ele usou o Shell Smash. E ele usou o Rock e alguma coisa. Rock e o Rack? Vini? Cuidado pra você não perder todo mundo. Caralho, mano. Eu perdi logo o Pokémon que eu ia usar de Waterfall e Surf. Não, ele vai ficar no time. Só pra usar o Waterfall e Surf. Foda-se. Mano. Como assim? Eu vou morrer agora? Eu acho que eu vou morrer também. É, ele vai usar Fall Play. Ah, morri. Meu Deus. Ele não morreu. Porque a vida é... Ele fala que tem azar. Quer ver? Morreu? Não, morri. Quando eu falei, meu Deus, eu tinha morrido. Achei que você não tinha morrido. Meu medo tá grosso e morreu, Vini. Acontece. Mano. O vídeo tem dois minutos e já tem dois mortes. O Professor Zoshell Smash na minha frente agora. É, rapaz. Mas ele morreu no hit só. Mano. O meu ele ficou com um de vida. Ele ficou com um de vida. Mano. Mano, eu vou desistir do meu encounter aqui, velho. É uma otária que deu um Dragon Dance e um Cotton Spore, velho. Por que que você não usa Quick Ball? Você usa? Não tenho Quick Ball, porra. Deve ter comprado? Mano, eu não acredito que... que o Metacross morreu no hit só. Mano, foi um limpo só. Caguei. Caguei, caguei. Fugi. Não vou pegar o meu encounter aqui, não. Tomar no cu dessa otária. Tá maluco. É, eu vou aproveitar e já chocar o ovo. Quem é que foi? Foi eu. Capturei agora. Foi o Lombre. Tá aqui. Vou botar ele aqui, só pra poder fechar essa box. Tá me incomodando. E... Vou pegar esse ovo aqui. É o ovo. Mano. Isso é um mau sinal, Vini. Isso é um péssimo sinal. Isso é um péssimo sinal. Já começou como? Pá. Vamos ver quem é o meu ovo aqui. Fire Spin. É um Quillfish. 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 Melhorou a animação? Agora sim. Mano, a gente morreu o Pokémon nossos, Vini. A gente não tem que meter a animação, não. Tá maluco. O que é isso? O que é isso? Como que o... Um Vale ou Plum é mais rápido que um Charizard, pô? Em que mundo? Cara. O que é isso, cara? O que é isso? O que é isso? Mano, eu não tô tancando. Você já... Calma aí. Você fez o encontro na Rota ou na Victory Road? Não, na Rota. Eu fiz a batalha em dupla sem querer. É um Vale ou Plum e um Wailord. Se for batalhando porque eu tô pensando que é. É, é essa mesmo. De boa. O Wailord aqui já é minúsculo, rapaziada. Vocês estavam chorando com o seu Odin Shield. Olha o tamanho desse troço. Ah, mano. Não dá. É de boa. Ah, eu coisa... Não, tá não. Eu não posso mega evoluir com o Geras a propósito. Ai, é bunda. Ah, tem que colocar o SEMRWAT lá, mano. Não, vai com ele aí no time mesmo. Pra você poder... Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Não tem rio. Como é que eu quase morri de novo? Como que você quase morreu pra essa bosta dessa dupla aí, mano? O Willard usou o Woterspout. Ah, a primeira coisa que eu fiz foi derrotar o Willard. Não, é porque eu foquei no Wailord Plume pra poder eu conseguir usar o Geras. Mano. O que é isso? O Outerspout que eu faço levou o Staraptor, velho. Ai, ai, ai. Minha bunda. Minha bundinha. Cara, eu acho que eu fiz merda. Não fiz merda? Fiz merda. Quer ver? Você fez. Coloquei o Pernalongo nível 45 contra o Raichu no nível 56. Não. Tá. Ah, não fez bosta, não. O Raichu não vai te dar nada de dano, não. Ele deu o Kick Attack. Morri. Ó. Seria engraçado, realmente. Oh. Oh, não. Oh, não, 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 não. Mega Evolui aqui o Geras. Deixa eu ver uma mentira. Eu tô com a Gsair e o Geras em campo. Eu tô com medo desse Kingdra. Eu tô com medo de tudo, cara. Mano. Oh. Eu não lembrava de XYT. XYP. XYP. Não é tão difícil assim, não. Você foi fazer o puzzle do Strength, que tá aí pra direita? Não, um de HP. Tô aqui. Era o Ace nunca erra, GG. Não, eu fui direto pra coisa. Eu tô vendo o que tem aqui com esse puzzle. Tem alguma coisa, né? Não. Eu não paro de entrar em batalha sem querer, velho. Ah, eu acho que isso é o que que é. É o Solar Beam. Vou trazer a Katara, porque pelo menos eu tenho um boost de base de defense. Oh. Tá. Os dois podem jogar esse jogo. Que isso? Moleque. Tudo bem aí, mano? Não. Mano, nesse jogo, ele tá... Mano, eles elevaram o nível da Victory Road nesse jogo. Eles falaram, ok, essa aqui vai ser realmente o caminho da vitória. Posso ser o campeão, se eu acreditar. Estou numa Master... Tá bom. Ball. Oh. Estou preso até o fim conseguir. Sair da Master Ball, nunca vou. Estou preso, alguém vai salvar. Amém. Amém, Kader? Eu sabia. Eu tava prestes a falar um deles, mas eu falei, não, deixa eu ouvir ele falar. Aí você diz. Amém, Kader? Kader, velho. Estou preso. Mano. Como é que tá aí? Tá todo mundo morrendo? Eu acabei de entrar na Victory Road. É, eu acho que... Ah... Estranhamente, rapaziada. Não sei se vocês perceberam, mas... Esse Pokémon derrota o meu time quase inteiro. Hum... Sente nomes. Vamos ver se ele derrota mesmo. Ó. Ororo... O Ororos tem Thunderbolt, Vini. Eu esqueci que esse bicho pode me matar. Quem? Onde seu? O Ivaio. Esqueci que eu sou... Ghost. Que isso? Que isso, Brasil? Que isso? Que isso? Quem que é Ghost na sua equipe? O Espadão. Ah, é verdade. Ah, mas tem defesa alta o suficiente pra aguentar um hit. Aí, eu tomo um crítico. Literalmente, na hora que eu falo isso, Vini. Cuidado, você vai tomar um crítico. Eu tomei. Na hora que eu falei o que é isso, Brasil, eu tomei um crítico. Mano, o que que tá acontecendo? Esse episódio era pra ser um episódio da paz. Era pra ser um episódio rápido. A gente chegando lá e terminando logo. Não é? O pior, gente, é que eu ia usar o Gerardus contra esse Aurorux. Ainda bem que eu não trouxe o Gerardus. Que porcaria é essa, mania? Esse Aurorux não para de me predicar. Ele tá usando Protect sempre no turno que eu tô atacando. Mano, ele me sentou. Eu tô crítico. O que que é isso, Brasil? O que que é isso? Que episódio é esse, Brasil? O que que é isso? Tá legal isso aqui não, Brasil. Tá legal não. Cara, o que que... Mano. Realmente. Caraca. Ele só tem mais esse Pokémon. Então vamos usar pra comer. Ah, eu nem sei o puzzle daqui, velho. Mano do céu. Eu tava pensando antes em falar com o Vini. Tipo, ah não, vamos passar a Victory Road em off. Chegar na Batalha da Serena. Porque senão a gente vai passar muito tempo aqui. Não tá bem que a gente não fez isso. Porque olha, tem bastante conteúdo aqui. Tá maluco, Brasil. Tá maluco, tá maluco, tá maluco, tá maluco. Eu tenho medo de qualquer coisa agora na minha frente. Que aparece na minha frente. Tô com medo. E com razão. Tipo. Mano, que isso? Absolutamente tudo na nossa frente tá matando. Você fez o encounter da Victory Road? Não. Não encontrou ou não capturou? Não fiz ainda. Malucos. Não dá não, velho. É, o celular B não é aqui não, a propósito. Era só um... Ah, tem o... O auditor ali. A gente tá com a XP já ligada, não tá? Sim. Você tá maluco esse jogo aqui, mané. Tu tá maluco. O que tá acontecendo aí? Cara, eu não consigo dotar um cangasque, hein, porra. Correr a cross. Não, não. Sai daqui também. Não vou bater com você, não. Mano, eu tô achando que a Victory Road é a única que tem EV nesse jogo. Mano, o meu encounter na coisa, na... Victory Road? Victory Road é o Drudgun. Eu não tenho nada pra bater nele. Quer dizer, ninguém do Wigley tá. Eu não tô mais no time, né? Como é que tá o time? O time padrão. Não lembro qual é o seu time padrão. Era a cross, Charizard, o... Darmanitan. Do Blade. E o Drugsby. Você botou tão perto do microfone. Do Blade. Porque eu esqueci o nome dele. Por que você tem dois Pokémon Tipo Fogo na sua equipe? Porque são dois Pokémon que eu gosto muito. Hum, faz sentido. E os ouro também. Os ouro só que ele tá morto e ele não pode entrar em batalha. Apesar dele tá com a vida cheia. Que que um Drudgun pode... Tem um novo que tá faltando aqui, Vini, que eu acho que você não colocou no Gliscor na hora que tava agitando os golpes. Coloquei tudo. Baixo. Ah não. Tá certo. Só porque por algum motivo ele pôs o level up e não aprende Earthfake. Mano. Eu não sei o que fazer contra o Drudgun. Eu não sei o que fazer contra o Carpink. Ele acabou de tirar muito dano do... Eu tenho o Iron Head. Aí foi hitskill. Eu não sei o que fazer, velho. Não sei o que fazer. Eu vou... Ele não tem como me predicar. Ah, tá. Acho que foi bom mesmo. Eu vou... Que tá, velho. Eu vou... Nem arrisca. Tamo vendo que é tudo arriscado nesse jogo. Não, mano. Eu corri pra dentro do cara, velho. Pra dentro dele. Raksouros, mano. Palsam o jogo, gente. Palsam o jogo. A gente vai morrer. Imagina, todo mundo morre antes do final do coisa. É o lado melhor. É a espécie ou até que é a física? Até que eu não lembro. Físico. Cara, é bem plausível todo mundo morrer aqui, tá? O que que tá acontecendo? Eles usam sortes dance? Dragon Claw. Como assim? Mas matou alguém? Ah, não. Qua? Me... O que aconteceu? Era speed tie, mané. Ele ganhou na segunda? Aham. Matou alguém? Não. Gente, é uma disputa, mas há um tempo a gente não quer que, tipo, acabe o episódio ainda agora, né? Meu Deus, velho. Quem que quase morreu hoje? O Heracross, velho. Sorte que o Heracross tinha... Hockey Helmet. Ah, mano. Vai ter Grass Knot, não tem? Não, Zou Kick Attack. Deixa eu rilar você. Eu tenho que... Sinal Earthquake pra ele. Tô maluco. Cara, muito bom. Muito bom. Não! Por quê? O cara virou o que? Eu fiquei paralisado. Mano, na primeira oportunidade. Eu troquei. Coloquei o Charizard na frente e um Graveller. Não tá sendo nosso dia. Maldia, maldia, maldia. Ó, vida. Ó, céus. Ó, azar. Ó, um Kingdra. É... Que? Mano, se cair um Graveller na sua cabeça do céu, você morre. Você morre. Não é um bichinho que vem planando. Uf. Mano, eu não sei o que eu faço contra um Kingdra. É, foi o mais difícil pra mim também. Acabou meu Repel, mano. Eu não vi que só tinha pouco. Por que que esse episódio tá tão difícil, Vicky? Ok, Dragon Balls não tirou muita coisa. Fininxia, obrigado, obrigado. Não, você vai ter um Rock Slide da vida. Não, 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 não. Mano, a gente tá sofrendo. Isso deve ser crime, velho. Em 37 países diferentes. Não, não, não. Isso aqui deveria ser proibido. Proibido. Batalha em dupla na Victoria deveria ser proibido. É só não fazer. Ó, ó, ó. É, não sabia que isso aqui aprendi, isso aqui. Pode finalmente tirar isso aqui. Você. Ah, você aprende. Imaginei. Eu ia colocar essa de bomba nela também, só que eu falei, melhor não. Não tem opção melhor. Mano, um Graveler não pode cair na sua cabeça. Deveria ser proibido. Seja, ó. Você tem mesmo? Que absurdo isso, velho. Que que é absurdo. Talvez seja melhor do que isso. Talvez isso aqui. Talvez... Eu não lembro disso aqui, velho. Eu vou tirar isso. Eu não sei... Você tem a descrição do golpe do slide bomb? Eu não sei se é Victoria Road, não. Mano. Mano. Esse Victoria Road tá... Tá que tá. Mano. Que que é isso, Brasil? Isso aqui deve ser legal. É, eu tenho isso aqui? Eu tenho que ensinar isso aqui. Porque, assim... Overd é bom demais pra eu não ter. Mano, eu acho que... Tá, eu voltei pro começo. Eu nem entrei. Voltei pro começo. Eu derrotei o King, então vamos terminar o vídeo por aqui, Vini. Por favor. Metade do meu time tá com a vida amarela. Tem uma rapaziada aqui que tá com 15 status. É, rapaz. Chegamos nem na metade... Chegamos na metade do vídeo. Não chegamos nem na entrada do Victoria Road. E eu cheguei. Eu não. Eu sou na metade dela, eu acho. Ah. Não precisa correr também não, porque... Tem que lembrar, né? Tem a Serena no meio dela. Eu nem tô correndo. Eu só tô fugindo de todo mundo que aparece na minha frente. Ah, do que certo. Ah, vai se ferrar, jogo de merda. Aconteceu. Não. O jogo é na vida real. Ah, tá. O outro jogo. Vamos logo que tu perdi, né? Tem que assistir as coisas lá que tu tem que assistir, né? Perdi. Vamos logo aí, vamos logo aí. Deixa eu ver... Eu entrei na bike, o jogo falou assim... Funda-se! Botou o que? Menos 12? Menos 86. Ó. Vígula 14. Vamos entrar na Victory Road. Eu tenho que fazer um encanto da Victory Road, né? Vamos. Apareceu logo um Droid Gun. Droid Gun. É um Lick Tank. É pro 59? É, rapaz. Mano, o que que é isso? O que eu tô me arriscando aqui é brincadeira, pô. Eu vou atacar esse aqui sem o menor medo, porque eu acho que ele vai sobreviver. Ah, eu cheguei na parte da proibida. Já encontrou ela? Não, mas eu sei que ela tá aqui. Eu sei que ela tá... Aparece aqui. É no avanço ou não? Eu tô capturando o Lick Tank. Ah, que legal. Um Azuril, mano. Se ele tinha um Gopfado, ela lascou-se. Verdade. Verdade, peraí. Aconteceu. Bem lembrado. Show. Na verdade, pera. Não tenho nada pra fazer contra o Azuril. Se ele não morreu, eu morri. Azuril. Azuril. Se ele não morreu, eu morri. E aí? Morreu? Não, nem tentei. Esse episódio, não. E eu só fui entrar nessa batalha aqui, porque você ainda não chegou aqui. Fica parado, é melhor. É mais seguro pro seu coração. Vai botar na conta com o Pokémon Selvagem. Ou isso é um Pokémon Selvagem que você tá falando? Não, é um treinador. É uma criança. É uma criança. Aí é a criança. Oh! Seed. Mais um. Mais um. Boa, caralho. Eu tenho que fazer uma mudança na minha equipe. Eu estou inclinado pra frente. Ficou no modo sério? Estou no modo full tryhard. Na verdade, eu tô no semi-tryhard, só vou aparecer na câmera. Se eu estivesse no full tryhard, meu parceiro, eu tava assim, ó. Ah, aparecia na câmera, mas, né? Você sabe que tá aparecendo na sua orelha direita, não quer dizer que você tá na câmera. Exatamente. Eu não vou ter que voltar pra poder recuperar meu time mais uma vez e fazer troca na minha equipe. Ou... Me questiona uma coisa. Qual o nível dessa menina? O mais forte é 61. 5'7, 5'7, 5'7. Aí 5'9 e 6'1. Houston, nós temos um problema. Você quer parar agora, agrandar um pouco e voltar? Não, não, não. Perguntar. Melhor perguntar do que, né? Qual desses aqui? Tem um. Você é o mestre das táticas aqui, rapaziada. Tem que ter a minha imunidade aqui. É, não era, não era pra ter esse golpe aqui já? É bom, aparentemente não. Isso. Você tá maluco. Ai, cara. Isso é coisa de maluco. Mano, que Victor Road complicado, hein? Isso aqui. Por quê? O Gerd desaprende Thunderbolt, Vini. Você sabia disso? Sim. Por quê? Não sei. Eu acabei de lembrar por quê. Ok. Você quer a explicação? Fala aí. Você não liga. O dragão ao qual ele é baseado é um dragão que cria nuvens pra poder andar pelos céus. Nuvens dessas, carregadas de coisa. Chore e dermaturgia. Comanda forçada a ser existida. Acontece isso com ela. Pelo a keg, né? Vambora. Cara. Qual a chance da gente conseguir chegar vivo? Nenhuma. Disse Vini enquanto morria alguém da equipe dele. Silêncio ensurdecedor de Vini me faz pensar que alguém realmente morreu. Eu tô parado. Não se mexe você também. Drodigo. Tô mexendo apenas os olhos. Mexe apenas os olhos. Nada, nem isso. É o estátua. Mão em the head. Mão em the head. Lutei com o Drodgon pra ganhar XP. Agora o time não vai se mexer. Eu acho que essa batalha aqui é contra o... 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 Na hora eu olhei assim. Hum... Valeria a pena, hein? Isso que você tem um pouco mais do 60, cara. Eu aqui... Eu tenho... Um. No nível 60. Tá no 60 ou tá no 60 alguma coisa? 63. O meu tá no 60. A catara. Tá bem no comecinho. Olha o cangasquendo aqui, gente. O que ele tinha? Pode se mexer, Vini. Vini? Morreu. Ele usou o trade. Ah, tirou um pouquinho. Eu tô analisando o que eu posso fazer contra o... O time da... Menina lá. É Miaustic, Altar e Absol. Não, eu tô vendo isso. My Evolution. Beleza. Eu não tenho nada pra bater no vapor. No meu caso é um Joleton. Então, eu sei. Tá, eu tenho você. É três coisas pra bater no Joleton. Eu tenho duas coisas pra bater no... Vapor, hein? Uma morre pra ela. Quem? Charizard. Bom, eu acabei... Eu olhei pro meu braço e tava... Mosquito nele. Morreu? Eu já vi um mosquito... É, matei ele. Não, eu morri. Ufa! Acabou, gente. Ufa! Ó. A gente saiu morrendo rápido pra você não perder ninguém na batalha. Isso aí, Vini. Yeah! Mano. Por quê? Eu odeio esse jogo. Eu não tenho nada pra bater na otária. Verdade, né? Pô, ainda bem que eu fiz essa troca na minha equipe, hein, rapaziada. Vou falar pra vocês. A troca que eu acabei de fazer foi perfeita. Eu acho que eu não vou poder jantar hoje não, rapaziada. Isso aqui tá longo. É depois de uma ponte... Mano, eu acabei de fazer a batalha contra o Kangaskhan. Tô muito longe ainda, não tô? Não. Eu posso falar uma coisa? Você já foi ver se é aí mesmo que você encontrou ela? Eu tenho certeza que é. É pra... Essa aí daí pra esquerda? Depois de uma ponte? Não, pra direita. Depois da ponte, no caso. Ah, já não lembro. O Skarmory acabou de cair do céu e me atacar. Como selvagem, então leve mais alto. É, eu tenho certeza que ela tá ali. É... Tá, tem... Tem algum canto aqui. É aqui? É, a saída da ponte, só pra cima, pra direita. Depois de uma batalha em dupla. É... Calma, a ponte que é reta pra cima? Não. Uma ponte que é reta pra lateral. Então é outra ponte. Tá, então não é essa a ponte. É pra ouvir. Mano, outro... Quando você passou pelo cara do Kangaskhan, você foi pra esquerda ou pra baixo? Depois de um... Como é o nome do cara? Black Belt. Pra esquerda. Aí você vai pra fora. Sim. Aí é uma ponte pra cima. Sim. Porque esse cara tem o Haksouros. Que eu falei que eu entrei nele. Ainda bem que eu desviei nele, então. Aí você vai pra cima, pra esquerda, pra cima, pra direita e entra no bagulho. Tá. Já memorizei o caminho. Aí você vai passar pra uma menina que eu desviei dela. É a Psyche, que é... E é um negócio de ficar pulando. Não, a menina de luta. Ah não, você tá falando da minha frente agora. A gente tá falando que era antes logo dela, da Serena. Aí é uma menina de pular. Aí você chega ali do outro lado. Ô, Vini, só uma coisa. Recomendação, pra poder o pessoal não ficar vivendo o silêncio, indolente. Fala pra eles sobre a sua tática aí que você tá planejando. Não, não, não. Calma aí que eu tô analisando uma coisa aqui. Tem um site aqui chamado Bubapad, rapaz. Ele mostra os golpes dos outros Pokémon Keys. Eu tô analisando a tática aqui. Vai ter que fazer esse puzzle do Strength, não tem? Pra poder passar. Tem. É só você dar a volta e jogar a coisa pra esquerda. Só queria saber se eu teria que fazer essa batalha aqui que eu tô fazendo agora mesmo. Bom, pra minha surpresa, imagino que sim. Não, é só você desviar da batalha, pô. Eu não sou bom. Cara, o que me preocupa é que a Altária da Serena tem Dazzle Gleam. E eu queria usar... Você ia usar quem? O Heracross. Rock Blast. Como o Rock Blast tem chance de errar, eu não usaria não. Mas... Quando eu Mega Evoluo, eu perco meu tipo lutador e não perco? Não, não. Eu não viro voador? Não, esse é o Pinsir, né? Vê quanto de defesa que você... Não. O Pinsir também continua inseto. Mas ele vira voador. Ah, ganho voador, realmente. É... Tem o 125 de Special Deaths. Vê quanto que o... Eita, essa batalha em dupla obrigatória? Não, dá pra passar por trás. Dá? Dá. Beleza. Ah, rapaziada. E depois dessa ponte... É uma batalha aqui, não tem, eu lembro. Ah, não tem um item ali? Caraca. Aí você usa o Strength pra baixo, entra na caverna, desce, usa o Strength de novo, você vai sair da Victor Road. Aí você pode voltar pra Relato dos Pokémons. Tem uma menininha aqui, de andando... É, foi essa menininha mesmo que quase morri. O Azul Maru. Use o Strength pra baixo. Aham. Passagem. Inspira... Inspiração. Gazia. Você tem uma boa Special Defense? Aqui é pra onde? Vai entrar na entrada da Victor Road. Ah, o maluco do Carbink. Nossa. Ah, sim. Você precisa Relato mesmo? Acho que não. Já liberei o caminho. Vou precisar Relato depois da Serena, então? Isso. O XP, o XP, o XP, o XP, o XP não serve de nada quando você tá... Exatamente. Tá, vou matar os bichos que aparecer. Essa é a última batalha contra Serena, não é? É. Tá. É que se o vídeo não tivesse três dias, eu ia falar pra gente fazer em... 100. 100%. É pra ser dramático, faz sentido. Mas, né? 30 minutos já? 3 dias, né? Todo dia demora 10 minutos, Vinícius? Tá me ensinando? Sim. Obrigado pelos seus ensinamentos. Você ou não... Ah, mano. Gravita, deixa eu fugir. Obrigado. Tá. Eu vou fazer a batalha contra mim, né? Meia, o Stick. O que ela tem é de tipo fada mesmo? Ah, o Azumarill, né? É. Yikes. É bom, eu não... Não foi proposital a batalha. Mesmo eu querendo fazer. Ela usou o Belly Drone? Não. Ah. Então não tem graça. Que graça vai pro Cirque, irmão. Brick Break. Beleza. Eu acho que a waterfall é a mais forte que eu posso usar. Ela tem brincar duro? Não. Vamos congelar ela, rapaziada. Oh! Ah, não, não, não! Ela tem rollout, Vinícius. Cara, por que que Special Deaths do Tangrove é uma merda? Eu não vou arriscar. É, é. Não, não, não vale a pena. Não vale. Não vale. No Showdown, ninguém morre. Pra sempre, no caso. Oh, mano. Tá muito chato. Ah, matei com o Morphic. Eu concordo com a sua cadeira. Ainda bem que só você escutou minha cadeira. Mano, eu tô muito chato. Sabe quem seria perfeito nessa batalha aqui agora? Mas tá grossa. Tá, tá, mano. Tá, mano. Tá, mano. Primeiro minuto de vídeo. Mano, tem um Pokémon meu. Que se tivesse Air Slash, matava a Serena inteira. É bom. Eu acho que pra um Pokémon não é difícil matar um ser humano. Que, mano? Sabe quem que é? É... Charizard? Suíno apenas. Ah, mano. Eu errei. Mano. Cara, que inferno. Caralho. Cara, eu não tenho nada pra matar o Vaporeon, mano. Tem que ser o Heracross. 125 de Special Death. Isso, ok. O Heracross também? Ele ficou paralis... Ele ficou... Ele ficou confuso depois do primeiro Petal Dance? Foi isso que aconteceu mesmo? Não sei. Não sei. Tá, o Charizard consegue matar o Altária. Com? Ancient Power. Confiante. Porque ela não vai ter nada pra me bater. Dragon Pulse, mas... Altária não é muito forte. Quer assistir o Dragon Pulse? Tira metade da vida do Socializard? Altária não tem tanto Special Attack assim. Tem alguma batalha depois dessa garotinha aqui que é obrigatória? Não, nenhuma obrigatória. Então, provavelmente eu vou acabar fazendo a batalha sem querer. O Heracross vai estar prejudicando. Ah, aquela mina ali rila, né? Mano, eu vou continuar com você. Você vai derrotar todo mundo. É isso. Tá, eu acabei de rilar aqui com a moça. Tem uma moça que rila? Sim. Boa. Não sabia. Sim. Bom, tô voltando pra ir. Você vai demorar? Não. Então, eu vou só salvar alguém. Literalmente só andar reto. Peguei essa... Ah! Como se for pegar a Pokébola, aquela ali que vai aparecer um Fearow caindo do céu de Takama. Tô aí, aqui já. Não, aqui não apareceu. Já peguei já. Os bichos voadores me amam, cara. Eu já andei, já. Impressionante. Espere! Você tá presa? Sim. Mas espere um segundo. Ah! Eu não escolhi quem ia estar em primeiro. Caraca, um sol... Nossa! Esse céu tá bonitão, mané! Sim. Caraca! Caraca, é literalmente meu wallpaper, velho. Tá. Yourself! Tô pronto? Sim. Eu achei que a resposta certa era não. Faz. Deixa eu me ajeitar aqui. Poder eu conseguir me concentrar. Ajeitar aqui a câmera. Apertei sem querer. Apertei. Vamos, vamos, vamos. Pode atacar? Tá. Não, não, espera Vou lá já, acabei de me ajeitar 3, 2, 1, já Vai É fake count, óbvio Não sei se eu fiz a melhor escolha Mas é essa que eu vou fazer Eu também não, não sei Ai, abaixo minha special def Assim, não poderia, não poderia, não poderia Não poderia, não poderia Abaixo minha spdf também Vamos lá Altaria Shadow Ball E o que que é tech? Quais os golpes que ela tem? Boa Altaria, Dragon Pulse Confined E Dazzle Gleam Nice Beleza Vaporan vem aí Bullet Seed Você derrotou quantos? Um só, o primeiro só O Melchic Errou uma de Water, boa Confide faz o que? Diminui minha peste ataque Nossa Não Cara, que patético Dois O Bullet Seed só acertou duas vezes, velho Patético E quem? No Vaporium Patético Altaria Vem o Charizard Vem o Charizard Estratégia Veio Fervorosa Mega Charizard Deixa eu ver quanto isso aqui vai tirar Esse aqui é o dano neutro Eu acho que não valeu a pena não Ancient Power Meta delas Boa Não boostou Confine Abaixou o que? Me special attack Me special attack É Ancient Power Se tivesse boostado Matava Matou Boa Então quantos aí? Faltou o Chesnaut E o Abyssal Fly é físico Voa Lara pra cima Sobreviveu com 1 de HP, mano Ah, não tem Tem de healing Então se dá safe Flamethrower Ah, eu não vi os ataques do Abyssal Acabou o Sol Tá Abyssal O Sol Só falta Abyssal? Só Pra mim também Hammer Arm Boa Matou? Matei Então não vou nem correr Ah, estratégia Estratégia 5 dias pensando Eu até ia lá agora Uh, Max Revise Muito obrigado Perfeito, né? Pra gente poder usar Reviver quem morreu no começo do episódio Nossa, por favor Ah Mano, que horror, velho Que horror Essa batalha foi mais fácil de toda Toda coisa aqui, velho É Vamos continuar nesse episódio ainda? Vamos Então vambora Episódio especial de uma hora Geralmente é o último Mas né Como o último A gente vai morrer daqui a pouco Todo o resto do time Isso Nossa, logo um Eu não vou nem me arriscar A falar desse pokémon aqui Pro, falei Ah, não sei A evolução do Dino Pre-Hydragon É, Svylos Svylos Olha o nome disso Cara, você é a última batalha, né não? Meu Meu parceiro Nossa, você não tem nada a ver com lá fora Não tá Frisky Inglês e espanhol É Frisky Você foi pra baixo? Quando você Por qual caminho ali de baixo? Você sentou na caverna de volta No último Ou de pular as barreirinhas, né? Você disse Sim É, no último Tinha uma pokéball do outro lado Ou era aquele ali mesmo? Não, sei lá Só fui Eu só tô me cagando Ai, mano Muito bom Não, sai daqui O pintor Não vai pintar nada não Você vai com Provavelmente você vai com essa equipe mesmo Por coisa? Não sei Eu tenho que analisar ainda os membros da elite Ah, o time Tá pensando nisso A gente vai ter que treinar ainda Então, tá safe O que eu vou fazer com tomar cargo? Mané Ah, mané Mano, eu vou ter que meter um pokémon nível 48 É o Figures Biddle Por quê? Sim Por quê que ele deu um Ancient Power e boostou tudo? Ai, sorte que era o Macargo Contra o Caesar Tá E eu comecei a batalha contra a Serena Contra o meu Caesar Com o meu Caesar, né Nível 45 Por quê que o Caesar tá pra embaixo? Porque Desde que a gente começou a sessão Não parei pra gravar Pra grande Não parei pra gravar Isso Devia ter É, também é difícil de planejar o que vai dar de errado na sua vida Ai, a minha vida é uma merda Muito burro, velho Eu sinto que matar esse mosquito foi a melhor coisa Porque eu tô me coçando todo aqui Depois de ter Sido Destruído Não tem como voltar É sério Tem uma criança aqui Que é a última batalha da caverna Você ainda tá em caverna? Já sou Na hora que você entra ali Não é uma criança Realmente Realmente Que isso Não tem nada a ver com uma criança Boa XY Eles atualizaram a XY Será que eles consertaram isso? Mano, eu só quero voltar pro centro do Pokémon, velho Tem aquela moça lá Que a gente Recupera um monte da batalha contra a Serena Eu tô sem surf Você tem Fly? Ai, tem É, como você liberou aquela passagem Voltar pra aí vai ser fácil Eu já cheguei aqui já Já achei muito corta caminho Ai, sim É logo depois de sair da caverna? Aham Na verdade é antes de você Tem que usar o Strength Ah, sim, tô vendo aqui No moleque que não é moleque Ah, olhando de novo o Sprite Não é tão criança assim Caralho, deve ser uma da hora Fazer isso aqui, mano Usar as Pular as barreirinhas com a bike Pular baliza Na vida real que eu tô dizendo? Sim Tá vendo a de bike, Vini? Não Quer aprender? Não Ah, tudo bem Eu aprendi tem 3 anos Dizem, eu nunca fiz falta Aí é complicado, né? Não tem amigos pra sair aí Tirando a fator do seu joelho Tô falando no geral da situação São Paulo é Onde você mora É muito prático poder andar de bike? Né, tem ciclovia pra qualquer lado de São Paulo Eu lembro daí É, mano Sair de bike daí Isso é tão prático Lembro de quando eu fui aí Já faz 84 anos Pré-pandemia Daniel, foi quando isso? Você veio... Não foi O que aquele pintor tinha de Pokémon? Não batalei com ele? Eu vou batalhar Vamos ver se eu vou me arrepender Tem um Pokémon Ah, não Não Adivinha o que ele tem? Esmergle É, só o Esmergle mesmo Nossa, essa parte da Victor World é a mais chata, véi Vini, ele usou um Thunder Acertou e me paralisou Caralho Receba Ele tirou É, dois de vida Receba Mano, ele tirou dois de vida Foi só pra mim paralisar e fazer o gastar para o Brasil Nuzel 2.0 Caraca, velho Essa mina aqui era obrigatória, então Ah, do Macargo Onde meu carro foi? Oh, mano O... O Sprite do Macargo é mó legal, velho Triste que eu não posso usar O Samurot Poder você pode, né? Só não é em batalha É, ele é em batalha mesmo Se usar é regra Quebra regra Tá de brincadeira que você tirou isso daí, ô Heracloss Tudo bem Nada, ele botou Brick Rack Beleza, safe Mano, eu tô com essa droga dessa música do Genshin Impact na minha cabeça Cara, são umas 5 batalhas seguidas Tem, 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 tem Verdade também Tem, tem Tem, tem Risos Risos Cara, qual o seu pokémon de água da sua equipe? Ninguém, né? Ninguém É o Samurot Mano, que episódio difícil É, rapaz Você já sabe qual vai ser o título do vídeo? Que episódio difícil Eu imaginei que seria um bom E todo mundo morreu Também é um bom nome Eu terminei o Patrick Do outro lado, você coloca todos os pokémon Tipo assim, vários 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 pokémon Pra poder fingir que eles que morreram Nossa, já sei o que eu vou fazer do outro lado Vai Todos os jogos pokémon Por quê? De alguém morrendo Ah, é só assim que o batalha seguidas é agora, agora mesmo É Mas não é seguidas Você só anda pra frente É seguidas nesse sentido mesmo Eu quis dizer Não, apertei o botão errado Puta que pariu Você tá em qual deles? Mula No último Nice Payback Hit payback Hit payback Hit payback My hump And my back Que isso? Eu não vou cantar a letra inteira Que que isso? Que que ele usou? Ah, deve ser o Willowesp Nossa senhora, velho Quero juntar Na outra session Eu fiquei com sono Essa eu tô com fome Já pego um garfo Cheguei na pokémon league Pelo menos um de nós tem que chegar O vitorioso O vitor Oleoso Ó Eu acho que eu tenho Ainda Turn around Um pokémon pra Um ovo pra chocar Não sei se eu Viso do Viu do Lick Tang Já Vou dar uma olhada E além disso Quem? Foi você que ganhou a batalha da Serena, né? Sim Beleza Eu preciso trocar o ovo pra eu ganhar a batalha do Showdown? Sim Ah, eu não fiz isso ainda Oh, eu sou você, mas Eu sou mais forte Dois Três Três só Ah, então eu tô no penúltimo Na moça que tem um Glace on Não, isso aqui é a termininha do último vídeo Não Jesus Ah, eu não viu Ninguém viu Ninguém viu Ninguém viu Ninguém chegou até essa parte do vídeo, Vini Tô tendo aí Até porque tem 50 minutos Ah O que que aconteceu aí? Não, eu mostrei na Pokémon League Ah, sim O... Quer falar? Ah, é Faz o comentário clássico aí De quem assistiu até aqui Quem assistiu até aqui Comenta Cortador De unha Eu já entendi como é que funciona a sua tática, Vini Você olha pra frente e fala a primeira coisa, não é? Exatamente Muito inteligente, mano Adorei Panido Gênio Gênio Quem comentar Cortador de unha Vai entrar num sorteio para ganhar um salve virtual Olha que a gente nem tá cobrando, hein? Tem gente por aí que cobra 10zão, tá? Ah, mano, na moral Depois do... Internet foi um erro Tô na última batalha contra o último cara Ele tem o que mesmo? Sei lá Só lembro do Umbro Comecei mal já É... Qual que é o nível que você falou pra gente ficar na liga? 63... 3, né? 3? Ah É, vamos ter que passar pra 64 Jesus Ah Darmanita tá no 64 Imaginei E o Charizard no 61 Ah, tô com o bicho de 61 também A gente deixa 1 no 64 O resto tudo 63 Certo Aí é a escolha, game Vocês estão prontos para ver uma MD5? Realmente Todo dia Uma batalha no showdown Uma batalha de velocidade No coisa Tá vendo essa pontuação que tá ali, rapaziada? Ela pode Completamente mudar Daqui pra frente Quase que o Goiás morre Boa, Goiás É, rapaziada É... Não é... Não é... 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 Vamos... esse vídeo aqui em especifico, vou automaticamente falar tchau Vini e jantar. Eu vou assistir um NBA. É, começa daqui a pouco, né? Exatamente. Perfeito aí, ó. Tudo planejado, irmão. Não sei que já tô do lado, mas sei lá. Só uma pessoa dramática. É isso aqui, ó. Tá vendo? Tá vendo? Não ia poder, né? Quando o cara é bom, o cara é bom. O cara sabe. É, rapaz. Tudo planejado, tudo planejado. Era só pra ganhar esse último level. Mano, eu tô no último tile da Victory Road. Na escada já. Tem um counter. Se apertar pra cima, é. Mais um eu já... Coisava. Muito bom. Bom, Vini. Eu vou chocar agora o... Eu não sei se são dois ou só um. Vamos descobrir. Santa Cruz. É, são dois ovos. Esse aqui é aqui. Tem que chocar dois ovos. Vamos lá. É esse aqui, o ovo e... Esquerda ou direita, Vini? Direita. E o Brazilian. Vamos ver quem é o Brazilian. Vamos ver quem é o Brazilian. E quem você acha que é o Brazilian, Vini? Eu sei quem que é o Brazilian. Sério? Por quê? Porra. Eu não sei quem é o Brazilian. O nome dele já é... É um negócio marcante. Tá, quem é o Brazilian, Vini? Chatote. Acertou, moleque. Que cara bom. Eu sabia quem que era o Brazilian, porque na hora que eu fui mudar o seu coisa, eu não vi quem que era, pô. Ah, tá. Dá sentido. Mano, eu só peguei os piores encounters, era isso mesmo? Aham. Caraca. Quanto você falou que eu tinha bom? Quatro. Eu peguei... Eu peguei cinco encounters? Ou seis? Eu não lembro agora... Não, esse aqui foi antes. Peguei alguns encounters antes e ainda assim não peguei. Coisa boa. Ah, deixa eu ver um negócio. É... Agora a gente pode ver os nomes. É isso que eu ia falar. Acabou aqui as coisas. Mas o mais importante é... A gente vai chocar os ovos ainda no último episódio, porque no último episódio vai ter três coisas, né? Sim. Vamos. Quatro coisas, na verdade. Quatro? É, rapaz. A verdade, né? Showdowns. Showdowns. Vamos ver quem é o outro. Killbone. Também não estamos na lista. Vou botar o nome dele de... É isso, Vini. Pode dar algo de baixo. Beleza, rapaziada. Depois desse especial aqui de uma hora, é isso. Muito obrigado pra vocês que estão até agora. Espero que vocês tenham curtido aqui. A gente morrendo, né? No comecinho. Mas depois, tudo se encaminhou tranquilamente para a minha vitória. Ó. Cara veio do futuro. E é isso, rapaziada. Bom, espero que vocês tenham gostado. Não se esquece de comentar, então. E é nóis. Muito obrigado por vocês que estão até agora. Não se esquece de passar no canal do Kaká. E é isso. Valeu, falou e... Fui. Tchau. Tchau. Tchau.